O Fala Cidade da Semana quer saber de que forma a violência tem afetado a rotina das pessoas. Confira os depoimentos. Fala Cidade, a voz do povo na TV, interagindo em prol da cidadania. A escalada da violência urbana vem afetando cada vez mais a vida das pessoas. Um dos efeitos mais cruéis dessa violência é o medo que se espalha entre a população. Episódios de violência costumam gerar traumas e desenvolver vários tipos de fobias em suas vítimas. As ocorrências de assalto e homicídio aqui na cidade têm assustado a população. O Fala Cidade da Semana quer saber como o aumento desses casos de violência vem afetando a vida e a rotina das pessoas. O Fala Cidade vai às ruas ouvir a sua resposta. Diante desse processo de crise que toma todo o Brasil, está todo mundo meio apreensivo com tudo. E a tendência é que a violência de fato exploda. E não tem como você passar ileso. Primeiro, o processo de violência em si causa uma certa comoção. Todo mundo fica meio que sempre pensando no que pode ou não pode acontecer. E você é levado a tomar algumas atitudes, a deixar de fazer certas coisas e quando você vai fazer essas coisas, você fique mais tenso para fazer isso, coisas que são do cotidiano, normal do cotidiano. Inclusive, para ir para onde eu estudo, é muito escuro, então eu se via obrigada em não ir andando, que é o que eu desejava, porque eu já passei situações de conflitos na região. Então, é muito desgastante para o estudante, que às vezes ele quer economizar, mas não consegue. Eu deixei de fazer muita coisa positiva para fazer muitas coisas negativas. A primeira era ir na missa, rezar, chegar mais tarde, hoje não posso fazer isso. Ter que botar segurança na casa, sem poder, por causa disso, entendeu? E hoje em dia não tem esse momento nem de noite nem de dia para a gente começar os assaltos, né? O que eu tenho dói é desses jovens, que eles não pensam do invés de fazer isso, porque isso só prejudica eles mesmos e as famílias, né? Eu acho que a gente tem que ser pobre, mas ser digno, porque isso, tudo que a gente planta de bom, colhe de bom. Eu tenho tanto dó desses jovens, se eu pudesse dar tanto conceito para eles, para eles pensarem do invés de entrar nesse mundo errado, que não leva a nada, né? A violência é um problema cada vez mais presente em nosso dia a dia. Poucos crimes têm solução, o que aumenta a sensação de impunidade e gera um sentimento de insegurança que atinge cidadãos, escolas, moradias e o comércio em geral. Cada um, particularmente, tem uma história a ser contada. Uns já foram vítima de furto ou assalto no meio da rua, outros tiveram sua residência arrombada ou até mesmo um veículo roubado. Antes, a gente podia, era mais livre para andar nas ruas, tinha mais liberdade. Agora, o meu recado que eu deixo é que as pessoas só andam, assim, dependendo do horário, se for um caso de necessidade, porque fora de horas, muitas vezes, não vai acontecer nada, que não tem nada de bom para oferecer na rua para nós, os cidadãos de bem. Então, eu acho que o cidadão de bem, ele pode andar numa rotina fora de horas, se for um motivo de precisão, porque se não for necessário, ele pode vigiar, pode ficar na sua casa, porque ele está evitando os problemas que o mundo está oferecendo para as pessoas, para a população daqui de Araçói. Hoje, eu estou evitando, está rodando a cidade para estar comercializando a polpa, né? E fico mais concentrado aqui na feira, à noite a gente deixa o carro bem fechado, trancado. Por quê? Não, a gente fica intimidando a gente a estar circulando a cidade, principalmente à noite. Não, eu não alterei nem vou alterar. Estou levando a minha vida normal, como era antes. O que eu vou mudar é o meu voto. Eu quero uma pessoa que represente, que cuida da segurança aqui em Araçói, porque realmente cresceu desproporcionalmente pelo tamanho da cidade e muitos estão sentindo a coada, eu não. A minha vida, a rotina é a mesma. Até porque não vejo o porquê de alterar a minha rotina. Agora, o que eu vou fazer é rever os meus conceitos de coisas que eu fazia antes, como, por exemplo, na questão política. Eu vou mudar o meu voto, eu quero uma pessoa que me represente. As pessoas revelam, através de seus depoimentos, como o medo da violência está afetando de forma dramática a vida de todos. Segundo uma pesquisa do Instituto Futuro Brasil, especializado em estudos sobre economia, o medo da violência tornou-se hoje um problema tão grave quanto a violência em si. Bastante desagradável, porque já fui vítima de assalto três vezes, o que me abalou, não só financeiramente, mas emocionalmente, porque com isso eu não saio mais de casa à noite, e nem durante o dia não ando a pé mais. Eu tenho trauma. Estou tentando vencer esse trauma aos pouquinhos, mas é difícil. A mudança na minha vida foi radical porque eu deixei muitos compromissos, até tanto sociais como voluntários, que à noite, reuniões, saídas, encontro com amigos. A gente vai e tem uma preocupação muito acirrada de voltar. É muito preocupante na hora de voltar. Eu mesma já fui assaltada na porta da minha casa há muito tempo atrás. Já fui roubado o celular e tudo. Então, aqui em Araçuaí, também a violência tem afetado bastante, muita gente. Eu acho o seguinte, Araçuaí era tido uma cidade de qualidade de vida, porque não havia violência, mas infelizmente a violência, não só em Araçuaí, está tomando conta do nosso país, do nosso estado, do nosso município, e por que não dizer do mundo. Eu acho só com grandes especialistas, com pessoas cientistas no setor, para tentarem resolver essa situação que vem nos preocupando muito. Você fala em Araçuaí, mas a gente que viaja muito, dificilmente meus hábitos não só mudaram em Araçuaí, mas referentes às minhas viagens, à minha preocupação com qualquer cidade do nosso estado. Especialistas no assunto concordam que o medo da violência afeta diretamente nossa qualidade de vida e também a saúde física e mental. Condiciona as mentes, as atitudes e os comportamentos. Se sentir seguro, amparado e protegido por políticas de segurança pública eficazes é o desejo de todo cidadão. Segundo dados da Polícia Civil, a média anual gira em torno de 600 ocorrências de furtos e assaltos aqui na cidade de Araçuaí. Fala Cidade! A voz do povo na TV. Interagindo em prol da cidadania. Veja a seguir. Saiba como o uso de óculos inadequados pode causar sérios prejuízos à sua visão. Você confere essa reportagem no próximo bloco do seu Jornal Interação. Não saia daí! É já, já! Referência em análises clínicas. O Laboratório Label está presente em três cidades. Coronel Murta, Genipapo de Minas e Araçuaí. Atendemos todos os convênios. Todas as unidades têm estrutura especializada em ambientes modernos, sendo a unidade matriz totalmente sustentável, produzindo sua própria energia através dos painéis solares. Compromisso com a exatidão do seu resultado. Essa é a nossa marca. 3-7-3-1-34-0-0. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. Vem que na Araújo tem telhas, areia, britas, cimento, caixa d'água, luminárias nacionais importadas, pisos e porcelanatos, piscinas, sistema tintométrico da Coral com mais de 10 mil cores. Aqui construímos o seu sonho. Material de construção Araújo. 3-7-3-1-16-97. A Cerâmica Araçuaí. Referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos. Atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí. Rua Washington Gosta Almeida 79 Canoeiro. Mais que conteúdo, histórias. Mais que alunos, pessoas. Colégio Nazaré. Uma escola parceira da Rede Pitágoras. Temos tudo o que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias. Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa cara. Venham nos visitar. Rua Dom Serafim, 435 Centro. 3731 1440.